Oi gente, já vou começar mostrando aqui para vocês os nossos ingredientes. Vou usar duas barras dessa, glicerinado, essa daqui ela é neutra, pode ser de qualquer marca, mas tem que ser glicerinado, ou então você pode fazer com essa marca, eu vou botar aí na tela, é o mais recomendado, mas eu não tinha aqui em casa, então por isso eu vou fazer com essas. Se você não quiser fazer com essas, pode fazer com essa que está aí na tela, é a mais recomendada como eu disse, ou então caso você não tenha, não encontre essa aí, você pode estar fazendo com duas dessas de coco ou duas dessas glicerinado neutro, tá bom? E também vou estar usando um sabonete de aveia, ó, tá vendo? Que a gente vai multiplicar ele, deixar ele muito melhor que esse aqui, tá? Ó, a marca que eu estou pegando é essa aqui, ó, tá? E ela é, gente, de 180 gramas, mas caso você não ache essa, pode ser dois sabonetes de 85 gramas de aveia, tá bom? E aí, ó, aqui na parte mais fina do ralador, eu vou ralar de um por um, tá bom? Vou ralar tudo aqui e já volto com vocês. Pronto, ó, eu já terminei de ralar aqui o neutro, o de coco e o sabonete. Agora eu vou passar para esta panelinha aqui, que eu uso somente para essas receitas, tá? Ó, aí aqui já coloquei, né? E agora, gente, eu vou estar adicionando, ó, aqui eu tenho um litro de água da torneira, tá? E aí, gente, ó, você mexe e aí você deixa descansando por umas duas, três horas. Se você, na sua cidade, estiver muito quente, aqui, gente, na minha tá muito quente, o sol tá bem quente, eu vou levar ao sol, eu vou deixar lá por uma, duas horas, tá? Que ele vai amolecer bastante e quando eu levar ao fogo vai ser bem rápido para dissolver, tá? Então, eu vou levar ao fogo, aliás, eu vou levar ao sol, vou deixar lá e daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Ó, gente, eu acabei de tirar do sol, olha, olha o tanto que amoleceu isso aqui, ó. Ficou bem, ó, ficou mais ou menos ali, gente, é, uma hora e meia, tá? Não ficou bem duas horas, ó. Se você deixar mais tempo, ele amolece até mais, tá? Ó, e aí, quando você levar ao fogo, não vai ter dificuldade nenhuma e vai dissolver bem mais rápido, tá? Gente, uma maravilha isso aqui, ó. Daí, eu vou levar ali ao fogo, mexendo sem parar. E aí, quando ele dissolver um pouco, a gente continua aqui, tá bom? Então, eu vou levar ao fogo e já volto. Pronto, gente, ó, já acabei de tirar do fogo, deixei dissolver bastante. Esses pedaços que vocês estão vendo aqui são pedaços de sabão, pedacinhos pequenos, né, do sabonete e dos sabões. E também tem aveia aqui junto, gente. Não coloquei aveia ainda, presta atenção, aveia que veio no sabonete, tá? Ainda não adicionei aveia, ainda vou adicionar aveia em flocos, tá bom? Então, não tem problema se não dissolver assim, ó, praticamente quase tudo. É importante só ele dissolver um pouco, tá? Fiquei mexendo, nem chegou dois minutos, tá? E aí, agora eu vou vir, ó, aqui eu tenho, mostrando aqui pra vocês, uma xícara, tá, de açúcar. Ou então, 200 ml de açúcar, caso você queira medir em ml, tá? E em colher, você pode colocar mais 10 colheres de sopa, também é o suficiente, tá? E aí, gente, eu vou levar ao fogo novamente. Só para o açúcar dissolver, tá? Ele tem que dar uma cozinhada aqui. Quando começar a ferver, mexendo sem parar, presta atenção, você vai levar ao fogo, mexendo sem parar. Quando ele começar a ferver, aí você desliga o fogo, tá bom? Então, eu vou levar ao fogo ali e já volto. Ó, eu já retirei do fogo, quando começou a ferver, eu retirei, ó. Tem esses pedacinhos aqui, mas não faz mal, tá? E agora, você vai dar uma boa mexida para ele esfriar um pouco, tá? Para a gente poder adicionarmos outros ingredientes, tá, gente? Olha a consistência disso aqui, olha que lindo, ó. Ó. E aí, eu vou dar uma boa mexida aqui para ele esfriar um pouco. Já volto. Ó, gente. Ó, eu já mexer aqui um pouco, já deu uma boa esfriada, tá? Agora, nós vamos acrescentar outros ingredientes. Olha só, presta atenção nos ingredientes que eu vou adicionar. Ó, aqui eu tenho shampoo para dar mais espuma. Eu vou adicionar shampoo, tá? Mas se você não quiser colocar shampoo, pode colocar aquele detergente transparente, tá? Eu vou colocar shampoo para que eu ache que o shampoo ele esfuma bem mais. Coloquei uma, duas, três, quatro colheres de sopa de shampoo para ele ficar um sabonete bem espumante, tá, gente? Quero que espume bastante esse sabonete caseiro. E aí, ó, mexa devagar, porque como é shampoo, pode espumar muito, né? E aí, você pode colocar outros ingredientes para hidratar mais, para dar mais hidratação a esse sabonete, ó. Como, por exemplo, ó, gente, eu vou colocar hidratante corporal, tá? Mas só se você quiser, eu só estou dando de exemplo, ó. Eu acho que não dá nem uma colher de sopa aqui. De hidratante. Tá? O hidratante vai deixar esse sabonete. Principalmente se você quiser fazer para vender, é uma ótima dica aí, tá? Mas duas colheres de sopa, gente, bem cheia, bem generosa, tá? É que eu estou raspando o restante que tem nesse vidro aqui, tá? Aproveitando, né, o restante... Que ainda tem nesse vidro, tá? Só para aproveitar. E aí, eu vou dar uma mexida, ó. Vai ficar mega hidratante. Gente, vai ficar maravilhoso. Ou se você quiser presentear alguém, ou para o seu uso pessoal, gente, é uma baita economia, não é mesmo? Sabonete no mercado, meu Deus do céu. O mais barato que você encontra é 3, 4 reais. Um sabonetinho de 85 gramas. Vocês vão ver o tanto que vai render isso aqui. E agora, gente, eu vou colocar para dar mais hidratação, duas colheres assim, ó, de óleo de coco, tá? Pode ser qualquer óleo que você tiver aí na sua casa. Óleo de hidratação. Para deixar esse sabonete mega hidratante. Que eu quero deixar ele bem hidratante, tá, gente? Esse sabonete que eu estou fazendo é para o meu uso pessoal. Mas serve para vendas também, gente. Fica magnífico, tá? Seus clientes vão amar demais. Olha a qualidade que está ficando. E agora, gente, ó, eu vou estar adicionando álcool de cereais, tá? 96%. Daí onde eu encontro esse álcool, qualquer site da internet, você consegue comprar. Se você não encontrar, não conseguir comprar este álcool, você pode... estar usando 46%, tá, gente? Eu não recomendo 70%, porque fica muito forte o cheiro na receita, tá? O mais indicado é esse aqui. Ele é o mais indicado. É próprio, tá? Para esse tipo de receita. Mas, como eu falei, se você não conseguir, pode ser o 46%. Aqui eu tenho 150 ml de álcool de cereais. Eu vou adicionando aos pouquinhos, tá? Não de uma vez. Ó. Daí você vai adicionando ele aos pouquinhos e vai mexendo, tá? Não coloca tudo de uma vez, senão... Pode não dar certo. Aí ele vai afinar, mas é super normal, tá? Super normal ele afinar. Ele vai ficar líquido novamente para depois ele engrossar. Aliás, para depois ele endurecer, tá? Faça o passo a passo direitinho. Do jeito que eu estou ensinando, gente, que não vai ter erro, tá? Não... Coloque muito ingrediente para a sua receita não vir dar errado. Coloca os ingredientes, os exemplos que eu usei aqui, tá? E aí, ó. Estou mexendo aqui bem delicadamente. Vou colocar mais um pouco do álcool de cereal, ó. E vou mexer delicadamente, ó. Não vai mexer assim grosseiramente, senão derrama tudo, tá? Ensinando bem direitinho o passo a passo para vocês não errar, tá, gente? Isso é uma receita muito valiosa, gente. São poucas pessoas que ensinam direitinho para você ter um ótimo rendimento e você economizar dinheiro. É uma receita de economia, tá? Olha só. Está ficando lindo demais, ó. Não tem problema se ficar os carocinhos assim, ó. Não tem problema, que depois ele endurece aqui novamente. Ó, já mexi aqui bastante. Vou colocar o restante do álcool, ó. Tá? Ó, daí você mexe delicadamente, tá? Só tem que mexer bastante para ele agregar, tá? Se não tiver bem agregado, quando endurecer, pode não ficar legal. Então, mexa, tenha paciência, coloque a mão na receita, que o segredo para uma boa receita é colocar a mão na receita, tá, gente? Daí você não vai colocar aveia? Vou, gente. Vou colocar mais na hora que eu vou colocar nas forminhas, tá? Que eu acho que vai ficar bem mais bonito quando ele endurecer. Porque eu já tenho o benefício do sabonete que já vem com aveia e tenho os outros ingredientes que eu adicionei que ficou, deixou esse sabonete mega hidratante, tá? Ó, eu já mexi aqui bastante e agora eu vou passar para as forminhas, tá? Ó, gente. Peguei aqui, ó. Essa forminha aqui, ó. Ela vem com oito. Aí, ó. Aqui eu tenho aveia em flocos. Pode ser flocos finos ou flocos grossos, assim, ó. Tá vendo? Flocão. Eu prefiro assim, gente, porque vai ficar um charme bem mais bonito. Então, ó. Eu vou colocar aqui. Eu gosto de colocar assim no fundo. Ou você pode colocar em cima também para dar o charme. Só que eu vou fazer dos dois lados, tá? Para ficar bem bonito. Tipo, colocar no fundo e colocar também em cima, tá? Só dando de exemplo aí para vocês. E agora eu venho assim, gente, ó. Aí agora eu vou no recipiente para não vir derramar aqui, né? E agora eu vou adicionar aqui, ó. Já terminei aqui de decorei. E agora eu vou deixar essas aqui, ó, para cá. Bem devagarzinho para não derramar. E aí eu peguei outras forminhas aqui. Eu vou encher tudo aqui. Quando eu terminar eu mostro para vocês, tá? Pronto, gente, ó. Já coloquei nas forminhas. Me renderam. Eu quero 20 sabonetes, olha. Coloquei as aveias, flocos, tudo em cima assim, ó. Vai ficar magnífico. Você coloca dentro de uma forma reta, gente. Assim, ó. Que nem essas. Porque as formas de silicone são muito mole. Então você não vai conseguir segurar. Então tem que ser assim. E aí, gente, eu vou levar na geladeira porque aqui está muito quente. Quando ele ficar durinho aí eu retiro da geladeira. Não se preocupe que não fica cheiro, gente. Eu sempre faço isso e a minha geladeira não fica com cheiro, tá? Mas eu gosto de fazer assim. Se você não quiser e na sua cidade não é quente você tem que deixar num lugar aberto e arejado. Num lugar fresco. Para ele poder endurecer sozinho. porque se você deixar num lugar quente ele não vai endurecer e não vai dar certo. Então eu vou levar na geladeira. No outro dia eu vou voltar e mostro para vocês. Tá bom? Voltei. Já é outro dia. Eu já desenformei um sabonete de cada forma para ver como ficou. E, gente, eu confesso para vocês que ficou a coisa mais linda. Olha só. Que lindo que ficou esse sabonete. só por baixo para vocês verem. Olha que lindo. Tá vendo? Ficou lindo demais. Muito encantada. Ficou bem firme. Tá vendo, gente? Ó. Ficou muito lindo. Gente, tá muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Eu tô extremamente encantada, ó. Tirei um de cada mostrando aqui para vocês. Olha. que perfeição, gente, que ficou, ó. Mas, uma coisa que eu vou falar para vocês, fazer com os ingredientes que eu mencionei no vídeo, tá? As quantidades certas, não vai alterar, porque se não pode dar errado, não vai sair igual. Olha que coisa mais linda que ficou esse sabonete, gente, ó. Eu fiz. Eu quis usar uma forma de cada, né? E é para desenformar é muito fácil, gente, ó. É só coisar aqui, ó. Puxar assim para cima e, ó, sai com facilidade. Olha que lindeza. Lindo demais, gente. Lindo, lindo mesmo, ó. Olha só. Muito apaixonada, ó. Vou abaixo a aveia ali. Mega hidratante, né? Então, eu vou tirar todos aqui das formas, gente. E aí, vocês vão acompanhando aí, tá? Pronto, ó. Eu já desenformei os nossos sabonetes, gente. Olha que coisa mais linda como vocês podem ver. Ficaram mega durinhos, super cheiroso e ficou muito melhor que o do mercado que a gente comprou, não é mesmo? E agora, nós vamos fazer o teste de espuma, né? Para a gente saber se esse sabonete ele vai espumar na hora da gente usar, né? Então, eu vou pegar um aqui, ó. Peguei um desse aqui. Olha que coisa mais linda, gente. E aí, ó. Eu vou passar aqui na minha mão. Olha que coisa mais linda é este sabonete, gente, ó. Ó. Eu vou passar aqui nos meus braços. Tá ressecado, gente, ó. Pensa que maravilha este sabonete. Tá muito, mas muito cheiroso mesmo, gente, ó. Ó o tanto que espuma, ó. Tá vendo? Espuma demais. Muito encantada com esse sabonete, ó. Então, vai espumar demais porque a gente adicionou o sabonete, né? Aliás, a gente adicionou o shampoo. Então, gente, ó. Mega hidratante. muito melhor que o do mercado, ó. Muito encantada, gente, ó. Prontinho. Então, gente, ó. Que maravilha de receita maravilhosa. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o gostei. Compartilhe esse vídeo se você gostou dessa receita. Lembrando que para que esse sabonete venha a durar por muito tempo, você tem que platificar com plástico filme, tá, gente? Esse sabonete eu garanto para vocês que dura 90 dias platificado, tá bom? É a garantia que eu dou que foi o tempo que eu já fiquei com ele platificado aqui em casa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!